A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vamos falar com o Hagata Manu, tataraneto de Hagata Manu, que conviveu com o João Lopes Neto. Vamos ver o que ele tem para falar. Bom, de acordo com meu bisavô, João Simões Lopes Neto foi para o Rio de Janeiro com 13 anos, onde estudou num colégio e depois numa faculdade de medicina. Depois, por motivo de saúde, ele abandonou os estudos e voltou para o Rio Grande do Sul. Ele se envolveu com uma série de iniciativas de negócios que incluíram uma fábrica de vidros e uma destilharia. Mas, os negócios fracassaram. A revolução federalista abalou a economia local e, depois disso, construiu uma fábrica de cigarros. A marca dos produtos, fumos e cigarros, recebeu o nome de Diabo, o que gerou protestos de religiosos. Sua audácia empresarial levou ainda a montar uma firma para retornar e moer café e desenvolveu uma fórmula à base de tabaco para combater sarnas e carrapatos. Ele fundou ainda uma mineradora para explorar prata em Santa Catarina. Também trabalhou como professor, tabelião, funcionário público em Pelotas. Incentivou a vida cultural e servendo peças para o grupo de teatro amador e preservando as tradições caúxas. Então foi isso que ele falou um pouco agora da vida de João Lopes Neto. Agora vamos passar para a próxima cena. Queridos, bem-vindo ao quadro Bafafá do Momento. Vocês não sabem do que aconteceu na semana. O casamento de João Simões Lopes Neto. Isso mesmo, eu vou contar tudinho para vocês. No dia 5 de março de 1892, João se casou com uma bela princesa, não princesa literalmente, mas com uma mulher muito formada, chamada Francisca. Como não sei o nome dela toda, eu vou ler aqui para vocês, tá, querido? Francisca Josefa Mireles Leite. Querida de Francisco, Mireles Leite, também de sua mãe, então não me lembro o nome. Bom, crianças, queridos, ele tinha apenas 27 anos e ela, ai que cabelo horrível, ela tinha apenas 19, novinha, não, quando casou, então, né? Mas a vida tem dessa, acontece que eles não tiveram nenhum filho em todo o tempo de casado, infelizmente, né, gente? Mas fazer o quê? Pois é, né, gente? Mas foi isso. O Bafafá de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham se divertido e gostado da história. Beijos! Amanhã o sol aparece em quase toda a região, mas o dia fica bem gelado ainda. Atenção, vai começar. O jogo vai começar, Kasparov está contando as pedras. Nesse jogo vamos ver, quem é que vai vencer? Bem-vindos a mais um quadro, Obras Inesquecíveis. Eu sou o apresentador Alex e vou apresentar hoje o grande escritor João Simão Lopes Neto. João, em toda a sua vida, escreveu apenas três livros. Contos Gal Xeco, que foi publicado após a sua morte, Lendas do Sul e Cancioneiro Guasca. Além disso, ele escreveu mais três lendas. A Boitatá, a Salamanca do Jaral e o Negrino Pastoreiro. Bom, o Negrino Pastoreiro é uma lenda afro-cristã que foi contada no final do século XIX, contada pelos brasileiros que defendiam a escravidão muito popular no sul do Brasil. Pois bem, esse foi o quadro de hoje, espero vocês até a próxima vez. Fui! Já amanhã, os termômetros podem marcar 19 graus em Cubatão e 17 em Praia Grande. Após uma sequência de desastres no mundo dos negócios, Simões faleceu em Pelotas, no dia 14 de junho de 1916, com 51 anos e em plena pobreza. Nossa, esse vídeo ficou realmente muito bom. Eu acho que merecia a nota máxima. Fazendo tudo o que eu mando, achando que logo vai me ter... Você poderosa, eu sou quase um anjo, hipnose já ganhei você.